Número de mortes nas estradas federais caiu durante a semana do Natal. E mais, Anvisa aprova o registro da primeira vacina contra a dengue no Brasil. E veja também, cartilha Viagem Legal traz dicas úteis para quem vai pegar a estrada nas férias. Cuidados com documentos e bagagens fazem parte do guia lançado pelo Ministério do Turismo. E ainda nesta edição. A presidenta Dilma Rousseff sobrevoa áreas atingidas pelas enchentes na região sul do país. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Chuva no Rio Grande do Sul. De acordo com a Defesa Civil, atesta segunda-feira, mais de duas mil famílias já foram afetadas. Até o momento, mais de mil famílias estão desalojadas. A previsão é de que a chuva persista, pelo menos, até a próxima quinta-feira. Cerca de 40 cidades foram atingidas pelas enchentes. Doze delas decretaram situação de emergência. Ainda, segundo a Defesa Civil gaúcha, a maior necessidade da população é de alimentos e ajuda para a reconstrução das casas. E nesse fim de semana, a presidenta Dilma Rousseff esteve nos locais atingidos pelas enchentes. A presidenta Dilma Rousseff sobrevoou neste sábado a fronteira oeste do Rio Grande do Sul, na divisa com o Uruguai. A presidenta também se reuniu com a Defesa Civil Nacional, o governo do Rio Grande do Sul e prefeitos da região. 38 municípios foram afetados pelas fortes chuvas que atingem o estado. Pelo menos 1.800 famílias tiveram que abandonar suas casas e 12 municípios gaúchos decretaram situação de emergência. A presidenta Dilma Rousseff disse que as chuvas, que estão aumentando o volume de rios da região, são resultado do El Ninho, fenômeno climático que aquece as águas do oceano, causando seca no Nordeste e temporais no Sul. A presidenta apresentou três ações prioritárias. Primeiro esse que é o resgate das pessoas. Em segundo é o processo de restauração da cidade e das vias, principalmente das estradas vicinais. Em terceiro, projetos que tenham sentido no que se refere à retirada das pessoas da área de risco, fundamentalmente isso. No resgate, o papel das forças armadas, da Secretaria Estadual de Defesa Civil e da Secretaria Nacional de Defesa Civil com o general Adriano, são muito importantes. E quando a gente olha a questão, principalmente, de retirada das pessoas da área de risco, a gente tem de ver uma situação que seja permanente. A presidenta Dilma Rousseff defendeu que uma das metas do governo é evitar que as pessoas voltem para áreas de risco. Quando se tira pessoas da área de risco, elas não podem voltar para a área de risco. Ou outras pessoas não podem voltar para a área de risco. Então, é uma exigência do programa Minha Casa Minha Vida que a área de risco seja impedida de ser usada para construção de outras moradias. Porque senão nós, sistematicamente, voltamos a ter o mesmo problema anterior, que é as pessoas serem atingidas pelas enchentes. Então, as áreas que têm enchente, elas estão vedadas a serem utilizadas como moradia ou qualquer outra situação em que leve a perda ou de patrimônio até de vida humana. A quarta semana de dezembro registrou um superávit de mais de 2 bilhões de dólares. O destaque do período foi para a exportação de uma plataforma para extração de petróleo no valor de 818 milhões de dólares. No ano, o saldo positivo já passou da marca dos 18 bilhões de dólares. E o índice de confiança da indústria aumentou em dezembro em relação ao mês passado. Medido pela Fundação Getúlio Vargas, o índice subiu 1,1 ponto, passando para quase 76 pontos. O resultado segue uma alta de 3 pontos em outubro e queda de 1 ponto em novembro. Alguns países, como o Brasil, contribuem para o desenvolvimento de nações pobres. Nos últimos 15 anos, o país realizou mais de 200 projetos de cooperação no mundo. Um investimento de 272 milhões de dólares. A cooperação Sul-Sul é o mecanismo que permite aos países desenvolvidos contribuírem para o desenvolvimento de nações pobres. Um exemplo é a atuação do Brasil. Os projetos envolvem 21 países das Américas do Norte, Central e Caribe, 11 da América do Sul e 42 nações africanas. Os setores são educação, agricultura, desenvolvimento social, meio ambiente, trabalho e emprego, ciência e tecnologia, administração pública, cultura, cidades e segurança pública. Além da área da saúde, que tem nos bancos de leite um dos principais programas de cooperação. Hoje em dia, esses bancos de leite humanos já beneficiaram 1 milhão e 200 mil crianças. E mais de 10 milhões de mulheres já se envolveram nesse programa. O resultado prático disso é que em vários países o resultado do projeto já pôde ser mensurado de maneira muito concreta. E ele teve um impacto direto, por exemplo, sobre a mortalidade infantil. Nesse processo de ajudar a implementar essa boa prática nos países, nós também aprendemos com os países. Porque a cada situação que se configura uma nova realidade, uma nova experiência, um novo aprendizado para nós, que termina reverberando dentro do próprio território brasileiro. Então é uma via de mão dupla. Todos ganham. Segundo a Agência Brasileira de Cooperação, o Brasil executou nos últimos 15 anos 266 projetos de cooperação no mundo. E investiu neste mesmo período 272 milhões de dólares nas iniciativas, que sempre respeitam algumas diretrizes. A cooperação sul-sul brasileira é muito bem vista, eu diria, no mundo inteiro. É muito prestigiada, entre outras razões, por causa da filosofia que nós adotamos. Que é uma filosofia de solidariedade, de horizontalidade. Nós, quando desenhamos os nossos projetos, nós trabalhamos muito de perto com os países, nossos parceiros. Quando nós levamos essa nossa bagagem de experiência para esses outros países, nós não procuramos impor fórmulas já totalmente, digamos, estudadas e postas à prova no Brasil. Nós também adaptamos essas experiências às condições locais. Na semana do Natal, o número de mortes nas rodovias do país teve queda em relação ao mesmo período do ano passado. De 21 a 27 de dezembro, foram registrados 5,2% a menos de mortes. Caiu o número de mortes nas estradas do país durante a Operação Rodovida da Polícia Rodoviária Federal. Entre 21 e 27 de dezembro, foram registradas 5,2% menos mortes que o mesmo período de 2014. Segundo a polícia, o reforço da fiscalização durante as festas de fim de ano contribuiu para a redução do número de mortalidade nas estradas. Por outro lado, houve aumento no número de acidentes, 7% a mais que a semana de Natal de 2014. De acordo com números preliminares, a PRF registrou 1.441 acidentes com vítimas, sendo 340 acidentes graves. Durante a última semana, 2.355 pessoas ficaram feridas e 200 morreram nas rodovias federais. A Operação Rodovida acontece em todas as estradas do país e mobiliza todo o efetivo da Polícia Rodoviária Federal. A operação continua e vai até 14 de fevereiro depois do carnaval. E atenção para quem vai viajar. O Ministério do Turismo colocou na internet o Guia Viagem Legal para ajudar a população na hora de planejar as férias. A ideia é evitar possíveis armadilhas no período mais procurado para viagens. Se você pretende viajar neste final de ano ou no começo do ano que vem, fique atento às dicas do Ministério do Turismo. O Guia Viagem Legal já está na internet com informações para ajudar o turista a evitar problemas nas férias. O site traz dados sobre hospedagem, transporte, agências de turismo, guias e dicas de saúde. Entre as informações encontradas estão os contatos do centro de atendimento ao turista e cuidados com documentos, bagagens e na contratação de serviços. Os atrasos e cancelamentos de voos são uma das falhas no atendimento que mais podem gerar problemas aos passageiros. Estou indo para o Rio de Janeiro, eu fiz conexão em São Paulo e acabei ficando quatro horas em São Paulo porque lá o voo atrasou aqui em Brasília e cheguei lá e perdi minha conexão. Já perdi várias vezes voos por culpa da companhia aérea, inclusive conexões nacionais e internacionais. A vontade de viajar nesta época do ano é tão grande que as pessoas esquecem de alguns detalhes importantes, como chegar ao aeroporto com uma hora de antecedência para voos nacionais e duas horas para voos internacionais. No caso de atraso ou cancelamento do voo, o passageiro tem direito a acesso a telefone ou internet, acomodação e alimentação adequadas por parte da companhia aérea. Cuidados com as malas também são muito importantes. O Ministério pede que as pessoas fiquem de olho na sua bagagem e em bens de valor quando estiverem em locais públicos, como sagões de hotéis, aeroportos e rodoviárias. Eu numero o número de bagagem que eu vou levar, quantas malas e deixo tudo separado num canto. Na hora de viajar eu vou contando uma por uma e confiro quando eu chego, pelo número de volumes. Para mim fica mais fácil. E coloco sempre fitas coloridas para na hora do desembarque poder tirar mais fácil. O Ministério do Turismo destaca outras dicas importantes. Caso escolha ir de carro, não esqueça de fazer a revisão do veículo. É fundamental ter por escrito a confirmação da reserva da hospedagem. Se você escolheu uma agência, é importante se certificar de que ela está cadastrada no Ministério do Turismo. Verifique também se existe alguma reclamação no PROCON sobre o prestador de serviços turísticos que você pretende contratar. O guia completo Viagem Legal pode ser acessado em turista.turismo.gov.br barra viagem legal. E neste ano, mais brasileiros procuraram a Polícia Federal para emitir o passaporte. Um levantamento mostra que até o dia 23 de dezembro foram emitidos mais de 2 milhões de novos documentos. Um recorde no país. A média por mês foi de 190 mil passaportes. E vale lembrar que desde o início deste ano, o passaporte comum brasileiro passou a ter validade de 10 anos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o registro da primeira vacina contra a dengue no Brasil. Ainda não há data para que o produto seja disponibilizado para a população. O Ministério da Saúde precisa estabelecer o preço da vacina antes que ela possa ser vendida. Depois de nove meses de análise da qualidade, segurança e eficácia do produto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso da vacina contra a dengue para pessoas de 9 a 45 anos de idade, que moram em áreas de maior risco da doença. Em princípio, segundo a Anvisa, serão necessárias três doses da vacina, com intervalo de seis meses entre uma e outra. Segundo a agência, a avaliação levou em conta padrões nacionais e internacionais, como o da Organização Mundial de Saúde, e a vacina protege contra os quatro tipos de vírus da dengue. Essa vacina não é 100% eficiente. O percentual de eficiência dela vai até no máximo, vai 65% na média. Ela vai no máximo 80% dependendo do sorotipo. Portanto, ainda o risco de dengue continua crescente, mesmo que as pessoas sejam vacinadas. O Brasil é o terceiro país a aprovar o uso da vacina. O diretor explica que a comercialização ainda depende da definição do preço, decisão que também deve influenciar a disponibilização da vacina na rede pública de saúde. Nós aprovamos agora a parte do registro médico dela. Ela agora precisa ter análise de preço pela CEMED, só depois que a CEMED define qual é o preço máximo que ela pode ser comercializada, e que ela pode passar a entrar no mercado. A CEMED, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, é o órgão interministerial responsável pela definição de preços de medicamentos. E o Ministério da Saúde destacou que a nova vacina só protege contra a dengue, e não contra a chikungunya e o vírus zika, também transmitidos pelo Aedes aegypti. Em 2015, o número de medicamentos genéricos registrados pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, foi o maior desde 2006. Entre janeiro e dezembro deste ano, a agência fez o registro de 35 genéricos inéditos no país. De acordo com o governo, o número é importante, já que em geral o remédio genérico entra no mercado com um preço 35% menor do que o valor do medicamento de referência. Ainda segundo a Anvisa, os genéricos trouxeram concorrência para um setor em que antes não havia disputa de mercado. A criação do simples doméstico, mais acesso à saúde e a inauguração de casas da mulher brasileira. Essas foram algumas conquistas alcançadas em 2015, que passaram a fazer parte do dia a dia dos brasileiros. A busca por direitos sociais se consolidou no Brasil com a Constituição de 1988. E de lá para cá, as garantias sociais cada vez mais fazem parte do dia a dia dos trabalhadores. Hoje, são alguns direitos do brasileiro a saúde, a educação, a segurança e o trabalho. E neste ano, os empregados domésticos tiveram novas conquistas. Uma lei aprovada em junho criou o Simples Doméstico, um documento que reúne todos os impostos relativos ao trabalho que o patrão tem que pagar, como a contribuição previdenciária e o fundo de garantia por tempo de serviço. E o governo federal lançou o portal E-Social, onde é possível se cadastrar para emitir essa guia única. Para o empregador, ele tem uma tranquilidade de saber que todas as obrigações previdenciárias, trabalhistas e tributárias, ele vai cumprir num único portal. Para o empregado, ele tem a segurança de que daqui 30 anos, 35 anos, quando ele for buscar um benefício previdenciário junto a uma agência da Previdência Social, ele vai ter a segurança de que aquele registro trabalhista dele, aquele vínculo empregatício dele, está registrado. A guia gerada pelo E-Social permite o recolhimento unificado de 8 a 11% de contribuição previdenciária por parte do trabalhador, 8% de contribuição patronal previdenciária por parte do empregador, 0,8% de seguro contra acidentes do trabalho e 8% do fundo de garantia por tempo de serviço, também por parte do patrão, 3,2% de indenização compensatória que a multa do FGTS paga ao trabalhador em caso de demissão sem justa causa e também de imposto de renda para quem recebe mais de R$ 1.903,98. Na casa de Suzana, as novas garantias foram comemoradas. Maria trabalha para ela e está com as informações em dia. A aposentadoria, ter um amparo quando chegar na idade certa, não ficar velhinha, mais velhinha, bem velhinha mesmo, sem ter uma aposentadoria. Em 2015, as políticas que garantem direitos às mulheres também foram fortalecidas. A Central Ligue 180, que recebe pelo telefone denúncias de violência contra a mulher, completou 10 anos. Nesse período, foram quase 5 milhões de atendimentos. E neste ano, a ação foi ampliada. O Brasil estendeu o serviço a 16 países para que mulheres brasileiras que estão no exterior também possam fazer denúncias. Ao longo desses anos, nós temos trabalhado muito para que as mulheres se sintam e se sintam mesmo representadas como sujeito de direitos na sociedade. E essa consciência dos direitos faz com que as mulheres acionem os mecanismos que nós disponibilizamos para elas, para que possam denunciar, para que possam pedir orientações, receber encaminhamentos em casos de violência. Também foram inauguradas este ano as duas primeiras unidades da Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande e Brasília, para oferecer atendimento humanizado às vítimas de violência. O governo federal investiu mais de 27 milhões de reais nas duas construções. Aqui são oferecidos, em um só lugar, diversos serviços especializados. O tempo que a mulher tem para ir na delegacia, espera duas horas para ser atendida, depois vai na defensoria, depois vai no juizado, vai no centro, vai no hospital, ela vai gastar aí vários dias, vários passes de ônibus, então ela vai estar todos os serviços no mesmo local. Nessa perspectiva, se agiliza. Nessas casas, o que nós queremos é viabilizar o ataque conjunto de todos os órgãos do Estado brasileiro. 2015 também foi um ano de avanços na saúde. O programa Mais Médicos, criado para levar profissionais de saúde às regiões mais carentes do país, completou dois anos. E foram anunciadas novidades. Nos editais de 2015, os profissionais brasileiros preencheram quase 100% das vagas. Desde 2013, o programa já levou mais de 18 mil médicos a 4.058 municípios do país e a todos os 34 distritos sanitários especiais indígenas. Ao todo, 63 milhões de pessoas recebem a assistência do programa. Faltava médico em São Paulo, faltava médico em Belo Horizonte, faltava médico no Rio de Janeiro. E eu posso listar aqui todas as capitais e dizer para vocês, faltava médico alguns quilômetros dos centros das capitais brasileiras. A garantia de direitos aos estrangeiros imigrantes e refugiados no Brasil também foi foco de atuação do governo em 2015. Em setembro, o Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE, prorrogou por mais dois anos a concessão de visto especial a pessoas afetadas pelo conflito armado na Síria. Os sírios estão em primeiro lugar no número de refugiados no país. Não só para mim, para todos os meus amigos, para meu pai também, para minhas irmãs. Fica muito perigoso. Então, por essa causa, minha família decide que tem que sair da Síria. Nós cada vez mais pretendemos acolher aqueles que são perseguidos no mundo através de um julgamento justo da sua permanência no país e fazer com que possam viver com dignidade e sem preconceitos. O Brasil também deu a quase 44 mil imigrantes haitianos o direito de solicitar residência permanente no país. A medida garante o acesso a direitos como saúde, educação e carteira de trabalho. Em discurso, na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, a presidenta Dilma Rousseff destacou que o país está de braços abertos para receber os estrangeiros. Somos um país multiétnico, que convive com as diferenças e sabe a importância delas para nos tornar mais fortes, mais ricos, mais diversos. E o governo quer ouvir a população sobre as possibilidades de melhoria nas políticas públicas. Foi lançado este ano o portal Dialoga Brasil, que recebe sugestões em cinco áreas. Saúde, educação, segurança pública, redução da pobreza e cultura. Para divulgar a plataforma foram feitos encontros em que a população pôde dar sugestões diretamente à presidenta Dilma Rousseff e aos ministros das áreas envolvidas. A Aldenora foi uma das participantes e sugeriu a criação de uma plataforma na internet para o cadastro de currículos de beneficiários do Bolsa Família. Existe um mito de que os usuários do Bolsa Família, que recebem o que são beneficiários desse programa, não querem trabalhar. Mas esses usuários estão precisando de oportunidade de trabalho. O governo precisa que vocês participem. O governo precisa de escutar comentários, observações, críticas, sugestões e propostas sobre todos os assuntos. O debate, quando parte de um conhecimento comum, compartilhado entre todos, ele é de melhor qualidade. Essa edição do ANBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na ANBR, a TV do governo federal. Tchau! Tchau. Tchau.